Foi em uma obra no residencial do Café, zona norte de Londrina. Se estão vendo as imagens do socorro, o Nivaldo Mendes da Silva, de 24 anos, estava começando o dia de trabalho e precisou ser levado pelos socorristas para o hospital. Confere comigo. Você está vendo aí a ambulância que fez o atendimento a esse trabalhador, ele que foi trazido aqui para o hospital universitário em Londrina, teve os dedos prensados no momento em que ligava a betoneira, chegando em uma obra que fica na zona norte da cidade. Portanto, ele acabou sofrendo esses ferimentos graves e precisou ser deslocado aqui para o hospital pelos socorristas. Ele tem 24 anos, portanto, estava começando o horário de trabalho nesta quinta-feira. Foi necessária a presença do médico no local também pela lesão que ele teve, foi uma avulsão de dedo e ele já apresentava alguma palidez por causa dessa dor. Segundo o que informaram, ele começando o serviço dele, na hora que ele foi ligar a betoneira, ele acabou prensando a mão e foi lançado até o muro. Perdeu bastante sangue e, infelizmente, ele foi um acidente de trabalho. O cara, no início do dia, começando o seu dia de trabalho, acabou tendo essa lesão séria em sua mão. E aí Obrigado.